Meu Deus, eu não deixava usar com você tanto assim não, né Marcos? Cobrir, ai, tanto faz. Iniciou a partida, ai. Deu um super lag no começo agora. Tipo, o que? Se eu não sei o meu cérebro tá lagado, cara. Meu, meu Windows, sabe? Meu Windows, meu Windows tá lagado. Nossa, eu errei. Ah, nossa. Ah. Foi morto por trás. Um saco. E eu por frente. Cara, meu PC tá travando. Nossa, e no meu aqui tá parecendo... Tipo, tá muito quente mesmo, meu. Tô jogando desde umas três horas atrás, né, então. Como assim? O que aconteceu agora com o Atafã? Tipo, apareceu o barulho de que eu tinha matado a Marcos, mas aí tipo, apareceu aquela bolinha lá que é de estrela. Aí tipo, pensava que eu tinha matado, mas aí eu acho que a Marcos me matou, né? Porque, tipo, saiu aquela bolinha lá de brilho, sabe? Quando você mata alguém. Uhum. Aí saiu, mas ela não tava... Mas ela não morreu. Uhum. Aí ela me matou. Ela não é... É, é, é ela. É um sexoal. Nossa. Eu acho que essa Valentina Mota e essa Lu Barão, hein? Opa! Eu acho que eu vou ganhar essa viu, se eu conseguir. Eu não sei se eu consegui fazer uns cinco pontinhos, né. Ha 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 ha. É, 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 é. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.